Olá, daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff participa no Rio de Janeiro da celebração do dia Olímpico. Também vai ser lançado pelo Comitê Olímpico do Brasil o mascote do time Brasil. Os eventos acontecem com a presença da delegação brasileira que vai participar dos Jogos Pan-Americanos de Toronto no Canadá no mês que vem. A repórter Carolina Rocha está no Rio de Janeiro e tem os detalhes. Carolina? Olá, Daniele. Olá a todos. É isso mesmo. Voltamos aqui no Parque Aquático Maria Lenk, que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Para quem não conhece, aqui vai ser o palco de duas modalidades dos Jogos Olímpicos Rio 2016, o Salto Ornamental e o Nado Sincronizado. A presidenta Dilma Rousseff vai assistir a uma apresentação dessas duas modalidades quando chegar aqui ao evento oficial do Comitê Olímpico Brasileiro. Está prevista ainda uma foto oficial com a presidenta e participantes da delegação que vai a Toronto no mês que vem participar dos Jogos Pan-Americanos. E a grande surpresa do dia é o lançamento do mascote do time Brasil, o mascote que vai inspirar os brasileiros a torcerem pelos seus atletas, tanto nos Jogos Pan-Americanos quanto nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Ninguém ainda tem pista de como será esse mascote, qual o nome dele, a gente vai ficar sabendo daqui a pouco. Daniele. Obrigada, Carolina, pelas informações. E daqui a pouco nós voltamos com a transmissão ao vivo da cerimônia de comemoração do Dia Olímpico. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.